Boa noite, pessoal. Eu sou a Zita. Tenho uma empresa em Erechim, um restaurante, onde uma cliente almoçou por vários meses lá. Em alguns meses ela pagou, depois ela parou de pagar, depois não apareceu mais e ficou me devendo. R$ 495,00. De janeiro a julho, agosto, início de agosto, eu tentei cobrar ela pelo WhatsApp, falando com ela, conversando. Fulana, me traz 50 pila, me traz 30, vamos pagando essa conta de R$ 495,00, devagarinho tu termina. Fim dados os oito meses, ela me bloqueou no ATS. Não tendo mais como falar com ela, eu fui até onde ela trabalhava. Eu virei as costas, ela foi na delegacia e fez um boletim de ocorrência, dizendo que eu infringi o Código do Consumidor e por isso ela queria me processar. Isso vai parar no Ministério Público, o Ministério Público te dá uma pena. Ou tu cumpre serviço comunitário 84 horas, ou você paga uma cesta básica de um salário mínimo. Quer dizer, ela já me devia R$ 495,00. Vou pagar mais uma cesta básica de um salário mínimo? Não dá, né? Pois estou aqui, ó. Devo estar na 46ª hora, por aí, falta metade. Hoje, o serviço é trocar o papel contato deste balcão e dessa parede. Já fiz bolo, já fiz torta, já fiz lasanha, já fiz molho, já fiz comida. Mas estou aqui, num colégio de Erechim, cumprindo uma pena. Eu gero emprego, gero renda, impostos para o governo e sou penalizada, sou processada por tentar cobrar o que é meu. Valeu, leis, valeu, Brasil, valeu, Justiça Brasileira. Até a próxima.